Olá pessoal, tudo bem? Esse vai ser um vídeo bem rapidinho para mostrar para vocês a atualização que eu fiz nas minhas antigas estantes de suculentas. Eu resolvi transformá-las em uma bancada, uma mesa. Por que eu fiz isso? A desvantagem da prateleira é que as plantas que estão nas prateleiras de baixo pegam o sol só assim pela lateral, né? Então elas acabam virando um pouco buscando a claridade, buscando o sol, né? Por exemplo, eu tenho várias assim. Essa aqui está um pouquinho virada para cá, está vendo? Elas tendem a envergar para o lado, essa aqui, para o lado que o sol está batendo. Então eu queria uma bancada, uma mesa em que elas pudessem ficar todas em cima. Então o que eu fiz? Eu peguei os mesmos blocos de cimento com as prateleiras, então assim, custo totalmente zero, né? E coloquei aqui. Deixei uma frestinha entre uma e outra, porque aqui em Brasília agora só vai chover lá para setembro. Mas assim, importante saber que tem que ter alguma coisa para quando chover não ficar empossando água, né? E aqui elas ficam a céu aberto. Então elas pegam sol e chuva, né? Quando estiver chovendo vão pegar a chuva, tá bom? Então eu achei assim interessante. Não sei se é a melhor opção para quem vai ter que partir do zero, mas para mim é que foi ótimo, porque eu já tinha esse material, né? Então, custo zero. Eu simplesmente reaproveitei o que eu tinha aqui em casa, achei que ficou bonito, né? E super barato. É uma dica, né? Para quem está procurando o que fazer. Então eu vou aproveitar e dar uma passadinha bem rápida. Pelas minhas plantinhas. Essa aloe está em sol pleno. Eu, a aloe juvena, né? Eu particularmente, eu pus aqui para teste. É a única. Olha o filhotinho como está marrom. Eu particularmente, prefiro a tonalidade da aloe quando ela está com pouco sol. Ela fica bem verdinha. Na minha opinião, fica mais bonita. A minha Kalanchoe Fetchenkoi Variegata. Está lindona. Colher de cobre. As metálicas, né? Então, assim, aqui elas estão pegando... Olha a cor, gente. Elas estão pegando uma quantidade de sol muito maior. Elas pegam todo o sol da tarde. E uma parte do sol da manhã. Então, é muito sol mesmo. Essa aqui, olha a minha Chaviana. Eu virei para o outro lado, porque como ela estava meio envergadinha, né? Ela ainda não abriu as florzinhas. As flores da Echeveria Chaviana são bem bonitinhas. Não sei se vocês conhecem. Mas elas são rosa bebê com amarelinho. Olha só. Realçou esse rosinha das pontas. Desse Pachifito. Essa aqui, olha. Ela era verde acinzentada. Ela está bem vinho. Olha só a minha gavóia de cristata também. Está com as bordinhas bem avermelhadas. Essa aqui também. Gente, essa cristata aqui, em cima, ela era como essa. Agora, olha só que interessante. Estão vindo novas mudas. Por cima, está vendo? Olha só. Interessante, né? E aqui está vindo outra, olha. E essa aqui parece ser cristata. E essas aqui, não. Olha só como que aquela anchoia tomentosa, chocolate, ela fica bonita, exposta ao sol. Então, é isso, gente. Que eu queria mostrar para vocês. Dar uma ideia para quem está com problema aí com suas prateleiras, né? Precisando que todas peguem a mesma quantidade de sol. Pode transformá-las em mesa, tá? É uma opção. Para mim, deu certo. Aproveitei o que eu tinha aqui em casa. E achei que ficou bonito. É isso que eu tinha para hoje. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aí E aí